o projeto start é um negócio sensacional para as bandas tanto você que já tem muito tempo de carreira como quem tá começando cara não perca essa oportunidade porque a gente foi surpreendido por um tratamento vitro e desde quando a gente chega entendeu e até agora né que a gente tá aqui passou o dia inteiro nesse projeto a gente tem a experiência de estar num estúdio de ponta fazendo a nossa música com essa oportunidade fantástica do Dudu e o interessante que a gente tá aqui né porque a gente acreditou no projeto e o projeto start tanto Dudu e toda sua equipe acreditou em nós então ouvir a nossa música eu quero vocês aqui isso foi tem sido lindo e vai ser um start cheio de uma nova era para nós é isso que a gente acredita